Olá, nossa aula de língua portuguesa dará continuidade ao módulo 13 da apostila 2, ritmos e estratégias narrativas, um conto de Machado de Assis, parte 2. Na primeira parte do conto, você conheceu de uma forma repentina os personagens. Já na segunda parte, você saberá um pouco mais sobre a Rita, Camilo e o Vilela. Prestem atenção na leitura. Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido e seu amigo falavam sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29, e Camilo, 26. Entretanto, o porde grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo e, nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o sou que ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral. Quase uma irmã. Mas, principalmente, era mulher e bonita. Odor de Femina. Eis o que ele aspirava nela. E, em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Linham os mesmos livros e iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam as noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele. Que o consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias. As atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares. Mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem. Assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu o todo. Fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Fechames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia, as ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obsequios do marido para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com a das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro e sobre isso deliberado. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia a cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de que se corresponderem, no caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já, já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Hora de analisar o conto. Notas sobre o texto Questão 1 Resposta A hipótese de que o assunto desse conto é um triângulo amoroso. 2 O pronome refere-se ao substantivo explicação. A frase inicia um flashback, ou seja, o narrador vai contar o passado para explicar as origens da aventura. 3 A dona formosa e tonta é a Rita. O adjetivo tonta tem um significado de simplória, tola, mas também de volúvel. Estabelecer a relação entre esse adjetivo e a crença ingênua de Rita, na adiviação da cartomante. Questão 4 A frase ganhará um significado irônico. Camilo conquistará a mulher de vilela, sem levar em conta a amizade que os unia. Pode-se dizer que haverá uma dupla traição, a da mulher e a do amigo. Questão 5 Resposta Sapatos novos podem machucar os pés. Com o uso, eles laceiam e se tornam confortáveis. Trata-se de uma imagem de evolução dos sentimentos de Camilo. No início, ele teve dores de consciência para atrair o amigo. Com o tempo, os escrúpulos afrouxaram-se e deixaram de incomodá-lo. Questão 6 Nessa frase, encerra-se o flashback. A narrativa chega novamente ao presente, isto é, ao ponto em que foi interrompida no início desse fragmento do texto. 7 A palavra catástrofe sugere que o ponto poderá ser um desenlace trágico, com uma possível vingança de vilela. 8 O pronome lo refere-se a toda a passagem anterior, que descreve o comportamento do vilela. Dizê-lo é a mesma coisa que dizer que vilela começará a mostrar-se sombrio. O pronome outro refere-se a Camilo. 9 Era a notícia dada por Vita de que vilela começara a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Olá! Vamos conhecer em nossa aula de língua portuguesa, as orações coordenadas Apostila 2, módulo 14. Antes de falarmos sobre as orações coordenadas, vamos relembrar o que é oração. É quando eu tenho pelo menos um verbo e o sentido dessa oração gira em torno do verbo. O que é período composto? É quando eu tenho pelo menos duas orações que estão juntas. Essas orações vão ter algumas relações entre elas. As orações podem ter as seguintes relações, de coordenação ou de subordinação. Vamos falar agora apenas das coordenadas. Um período composto por coordenação é constituído de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática, ou seja, dependência de sentido. Orações coordenadas são autônomas em relação ao sentido. Como fazer para identificar se eu tenho orações coordenadas em um período? Bom, vamos utilizar um exemplo da nossa apostila. Naus, saem de sangue, e deixam infante. Eu tenho um verbo? Sim, o saem. Eu tenho outro verbo? Sim, o deixam. Portanto, eu tenho um período composto. Este período é por coordenação? Sim, pois nenhuma delas exerce função sintática entre a outra, pois são independentes entre si. Existem dois tipos de orações coordenadas, assindéticas e assindéticas. Oração coordenada assindética. Elas estão juntas e são ligadas por pontuação, normalmente por uma vírgula ou ponto e vírgula. Exemplo, cheguei, vi, venci. Três verbos intransitivos, três orações que não dependem uma da outra para ter sentido. Orações coordenadas sintéticas. Elas estão juntas e ligadas por conjunções. Sendo ligadas por conjunção, elas terão cinco tipos de classificações, de acordo com o sentido desta conjunção. Aqui nas dicas da trocada, vocês têm todas as conjunções coordenativas e seus respectivos sentidos. Porém, não adianta você só decorar as conjunções. É necessário que você entenda o sentido de cada uma delas. Oração coordenada assindética. 1. Aditiva. Expressa uma ideia de adição. Exemplo, o rapaz trabalha e estuda. 2. Alternativa. Traz a ideia de opção. Exemplo, o rapaz trabalha ou estuda. 3. Adversativa. Traz a ideia de oposição ao que se declara na oração anterior. Exemplo, o rapaz trabalha, mas estuda. Por exemplo, o rapaz trabalha muito, portanto não tem tempo para estudar. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Façam os exercícios da apostila 2, páginas 11 a 23 e de 18 a 24. Corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um abraço. Um abraço.